Bom dia parceiros, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, concluindo aqui a nossa viagem, nós já estamos em Maceió, tá bom? Pra quem é de Maceió, pra quem é aqui de Maceió, deve saber, nós acabamos de passar aqui um mirante chamado Mirante da Sereia, tá? Provavelmente alguém já viu alguma sereia, né? Pra ter esse nome? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Já estamos em Maceió, assim que nós saímos lá de Paripuera que foi o último vídeo que fizemos, né? Falei sobre Paripuera Na frente tinha uma placa, né? Dizendo que era a divisa já de Paripuera com Maceió Então faz tempo que nós já estamos em Maceió, município de Maceió, né? Porém, o centro de Maceió tá bem lá pra frente, lá, né? Tá? Mas aqui já temos umas belas imagens aqui, muito da hora E passamos, acabamos de passar aqui Mirante da Sereia Porém, foi um ponto de referência que eu tenho pra dar pra vocês agora por enquanto, tá bom? Mas aqui nós estamos à beira-mar Eu vou tentar ver se eu consigo virar o celular um pouquinho pra cá Pra ver se vocês conseguem visualizar em algum ponto aqui o mar Aqui em Maceió Tô vendo aí, ó Muito bacana aqui, galera Muito bacana Aqui tá uma plaquinha chamada aqui, ó Carmelo, Santa Terezinha Na entrada ali, né? Deve ser a entrada do bairro Tá? Eu heel me answered aqui, ó Eu vou chegar aqui, ó E aí E aí Eu vou me mandar E aí E aí E aí E aí E aí Eu realmente não sei qual que é esse bairro aqui, mas quem souber, deixe nos comentários aí como é que é o nome desse bairro aqui em Maceió, tá bom? Olha uma pampa, uma pampazinha, quando eu vejo uma pampa eu só lembro do meu amigo Vaes, ele sempre fala que vai vir pra cá e vai comprar uma pampa. Olha lá, você tá vendo? Uma pampa inteirona ali, cor de mostarda, muito bem conservada. Eu vou achar um ponto de referência aqui, que aí eu tenho que ligar pro meu primo. Pedir pra ele mandar a localização, o Zau. Eu vou chegar na casa dele, aí as meninas vão ficar lá e a gente vai lá no centro de Maceió. Deixa eu ajeitar o celular aqui, senão fica... Não dizem que nem caranguejo de lado, né? Deixa eu ajeitar o celular aí, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. São duas horas já de viagem e já estamos em Maceió, né? Segundo o GPS, ainda falta mais uns 15 minutos. As placas ali, Jacarecí, Caropouso, Backshop, Magambeiras. Magambeiras, né? Já estamos aí há pelo menos 15, 20 minutos lá do meu destino, né? Três carrocinhas com capim. Ah, o Sesc, Sesc Guaxum, então já estamos perto já. Eu vou dar uma paradinha por aqui, galera, porque a gente já está próximo da casa do meu primo já. Beleza? Vou dar uma paradinha por aqui. Sesc Guaxum, ele falou que tinha um prédio preto e branco. Pessoal, eu vou ter que desligar o vídeo aqui, que eu vou ter que ligar para o meu primo. Não, deixei mais um pouquinho para frente ali, peraí. Ele me deu uma outra referência. Ele me deu uma referência do prédio... Dos bombeiros, soldados, sei lá, alguma coisinha para frente, preto e branco. Mas acredito que eu já devo estar próximo por aqui já. Então, para não correr o risco de... De passar do local, né? Oi? Onde é preto e branco, né? É, vou dar uma parada aqui, vou perguntar não, vou ligar para ele, né? Para não a gente não passar a batida aqui do local aqui, né? Deixa eu alugar um lugar para estacionar por aqui e ligar para ele. Olha, o preto e branco. Ah, não é. É. É mais xandrez, né, mãe? Uhum. Isso é uma ótima referência. Não, mas isso aí não é... Isso aí é uma casa só, filha, não é. Bem, eu colocaria assim, viu? Bacana. Eu tomo uma ceó? Oi? Eu tomo uma ceó? Faz tempo. Bom, eu estou ouvindo ela assim. Deixa eu parar aqui. Eita, acordou todo mundo, velho, agora. Isso aqui é o que? Fazer o que aqui? Eu vou só parar aqui para ligar. Legal. Ele falou que tinha um prédio preto e branco. Pessoal, é isso aí, tá bom? Vou ligar aqui para o meu primo aqui. E a gente vai se falando aí no outro vídeo aí. Chegamos em Maceió. Estamos aqui na... Não sei o nome aqui. É Guaxuma, Guaxuma. Tá bom? Um abraço aí a todos vocês aí. Fique com Deus, né? E até o próximo vídeo aí, se o senhor permitir. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado.